O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer mais do que 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salários, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, a partir do décimo ano. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. É uma vitória da maior importância e que sinaliza, de fato, que o ajuste fiscal está sendo implementado com sucesso no Brasil. Pode restabelecer a economia e a confiança na economia, se porventura a gente tiver estabilidade do ponto de vista fiscal. E é o que esta PEC vai assegurar a partir da sua promulgação. Como não houve mudanças em relação ao texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, a matéria segue agora para a promulgação do Congresso Nacional, em sessão marcada para esta quinta-feira. A partir daí, o Brasil já passa a ter uma lei que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. E ela vai ser colocada em prática pela primeira vez no ano que vem. A agenda econômica prossegue normalmente, bem-sucedida, inabalável e de acordo com o cronograma. O presidente Michel Temer comentou o assunto e disse que a primeira emenda para retirar o país da recessão foi aprovada pelo Congresso. Hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de dois anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois. Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas.